Foi enterrado hoje de manhã no cemitério de Barretos, o corpo do narrador esportivo Luiz Carlos Fabrini. O jornalista conhecido aí pelo seu bordão, o Gol é Seu, morreu ontem aos 84 anos. Ele estava internado, gente, no Hospital de Base de Rio Preto, devido aí a uma infecção e infelizmente não resistiu. Fabrini começou a carreira em Barretos em 1950, passou por várias emissoras brasileiras. Ele trabalhava há várias décadas aí na rede de vida de televisão, narrador realmente muito respeitado, muito conhecido aí no meio esportivo. Narrava muito bem aí várias categorias do futebol brasileiro. O narrador deixou mulher e três filhos, além de grandes admiradores por todo o Brasil.